A bruxa não se acertar, não se acertar. A bruxa não se acertar, não se acertar, não se acertar. Olha a bruxa! Olha a bruxa! A velha vai pegar as crianças pra fazer? Vida! A velha vai pegar as crianças pra fazer? Vida! A história da bruxa eu conto depois, vamos no pintinho então. Só o milho e o trigo, ela busca água e também abrigo, debaixo das suas aguas, acocoradinhos, dorme todos os dias. A história da bruxa eu conto depois, vamos no pintinho. Piu, 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 piu. Nossa, 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 nossa. Toca! Tóca! Tome, mal, endorado. É uma casinha, bem-vindo.